Do abaixamento de Cristo e de sua glorificação, demos graças a Deus porque acima ao sofrimento e nossa morte tem sentido e já podemos participar da vida nova. Cantemos o cântico número 15, ofertemos a Deus a nossa vida, faça a sua oferta, que é importante porque é sinal de que tudo que você tem foi Deus que lhe deu, nada te faltará. Oferte sua família no altar de Jesus. 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 Isso não tem o mundo vazio, exato e tudo Forte, santo e filha, pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida Controla o dia ação, morreu a redenção Forte, santo e filha, pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida Dias e senhores, em cada era hora Forte, santo e filha, pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida Forte, santo e filha, pelo Senhor da vida Forte, santo e filha, pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida Forte, santo e filha, 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 pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida Forte, santo e filha, 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 pelo Senhor da vida